Hoje, dia 25 de abril, é comemorado o dia do profissional da contabilidade. No Piauí, são mais de 5 mil profissionais registrados no Conselho Regional. Esse ano, um dos focos do Conselho é trabalhar contra a corrupção e pela valorização do profissional da contabilidade. A atual gestão do Conselho de Contabilidade defende a indicação de um técnico para a vaga no Tribunal de Contas do Estado. Desafios são muitos. Hoje, dia 25 de abril, é o dia do profissional da contabilidade. E a classe vem conquistando, a cada ano, a cada momento e tudo, mais respeito pela sociedade e mais valorização. Então, é exatamente esse o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Para que a gente consiga aprimorar cada vez mais o trabalho do profissional de contabilidade. De janeiro para cá, o Conselho Regional de Contabilidade no Piauí vem firmando várias parcerias que somam para o trabalho de combate à corrupção e à transparência na aplicação de recursos públicos. A exemplo disso, a Secretaria de Fazenda, Receita Federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, OAB, Piauí e Ministério Público, entre outros. Outra ação que merece destaque é o pedido de suspensão do concurso público da Assembleia Legislativa para disponibilizar vaga para nível superior de qualquer área em função típica do contabilista. A ação foi impetrada no Tribunal de Justiça e o Conselho aguarda também o posicionamento do Ministério Público sobre o caso. A função é técnica do nível superior de bacharel em contabilidade. Nós estamos ainda aguardando o parecer do Tribunal de Justiça, né? Lamentamos a amorosidade da Justiça, mas acreditamos que mesmo assim ainda vai ser um parecer favorável por conta de acreditarmos naquela casa. Também já conversamos e acionamos o Ministério Público. Então, uma das nossas conquistas em respeito disso é o reconhecimento por parte da sociedade, né? Conversando com todos os poderes legislativos, mas também sabendo impor o limite do Conselho de Contabilidade quando pedimos, por exemplo, a suspensão do concurso da Assembleia Legislativa.